Ok, meus amigos, já estamos de volta com mais uma aula de química para vocês. É uma aula especial, é uma aula de revisão, certo? Envolvendo assuntos importantes. Em revisão nós vamos sim trabalhar a parte teórica e a parte de exercícios também, tá? É Ensino Médio, primeira série, é Canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do Canal Educação Seduc. Muito bem, professor Jurandir Soares, a disciplina química. Nós vamos falar sobre a estrutura da matéria em termos de revisão e a data de hoje, 7 de julho de 2022. Já estamos no dia 7 de julho de 2022. Como é de praxe, a gente sempre coloca aqui para vocês o nosso roteiro de aula. Aqui está o nosso roteiro de aula, olha só. Dentro do capítulo de estrutura da matéria, nós vamos revisar aqui, com certeza, as semelhanças atômicas e a distribuição eletrônica. Nós vamos caracterizar, por meio de exemplos, a semelhança entre o número de prótons e o número de elétrons, apresentar a importância da constituição da matéria e correlacionar com o cotidiano do aluno. Esse, então, é o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos começar aqui falando da estrutura atômica, pessoal. Olha aí. Vamos falar, então, sobre a estrutura atômica da matéria. Vamos começar aqui com conceitos, os conceitos essenciais e fundamentais mesmo. Onde você tem ali, vamos primeiro conceituar o que é elemento químico. Elemento químico é o conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico. Só lembrando que número atômico é identificado pela letra Z, sete letras Z. Então, elemento químico possui a mesma característica como reatividade, átomos de um mesmo elemento químico. Possui as mesmas características como reatividade química e também tendência de perder ou ganhar elétrons. Esse é o conceito. Então, resumindo essas informações, eu posso afirmar que elemento químico diz respeito ao conjunto de átomos de mesmo número atômico, damos o nome de elemento químico. Então, o número atômico, pessoal, é o que caracteriza o elemento químico. É o que vai caracterizar o elemento químico. Certo? É o número atômico. E o número atômico é o quê? É o número de prótons. Certo? Toda vez que falar em número atômico, estaremos nos referindo ao número de prótons. Tá? O que caracteriza o elemento químico é, sim, o número de prótons. Perfeito? E nada mais que isso. Então, é preciso que você saiba associar sempre essa ideia de que número atômico e número de prótons é a mesma coisa. Tá? É o que caracteriza, na verdade, o elemento químico. Perfeito? Vamos colocar um minutinho na tela para você fazer um print e anotação desse conceito que é importante. Perfeito? Perfeito? Legenda Adriana Zanotto 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 É o número de prótons presentes no núcleo de um átomo É o número de prótons presentes no núcleo de um átomo E o que é o número de nêutrons, professor? São as partículas presentes no núcleo juntamente com os prótons Agora, olha a fórmula mais importante, a fórmula mais importante da atomística é essa aí, é o número de massa O número de massa é a soma do número de prótons, que é o número atômico, mais o número de nêutrons Então, eu posso representar assim, ó, a massa é representada pela letra A, certo? Massa é representada pela letra A Então, massa vai ser igual a Z mais N, ou seja, o número atômico mais o número de nêutrons Ou então, A é igual a P mais N Prótons mais nêutrons Pessoal, se A é igual a P mais N, quem é N? A menos P Então, eu posso dizer que o número de nêutrons vai ser o número de massa menos seu número de prótons E toda vez que o número de prótons, ó, o número atômico é igual ao número de prótons E toda vez que o número de prótons for igual ao número de elétrons Você vai dizer que o átomo está neutro, ou seja, não está ionizado Quando ele está ionizado, que processo aí, quando é que ele vai estar ionizado? É justamente quando o número de prótons for diferente do número de elétrons Quando ele for um íon, ou um cátion ou ânion, como eu já mostrei para vocês Mas eu queria muito, mas muito que vocês anotassem aí essa fórmula, tá? E essas dicas Massa vai ser igual a prótons mais nêutrons Massa vai ser igual a prótons mais nêutrons, tudo bem? Vamos colocar aí dois minutinhos aí, por favor Dois minutinhos Obrigado 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 Ok pessoal, então nós temos aqui a fórmula Uma das fórmulas mais importantes da atomística, certo? A massa vai ser igual a prótons mais nêutrons São várias questões em que nós vamos utilizar essa fórmula Várias questões, tudo bem? Vamos fazer aqui uma anotação geral, olha só Por exemplo, o primeiro quadrinho aqui nós temos o cloro O elemento químico é o cloro Cloro Quem é a sua massa? A massa é 35 A massa fica sempre na parte superior A massa de um átomo fica sempre na parte superior Massa é 35 O número atômico é 17 Fica sempre na parte inferior, do lado esquerdo A massa fica na parte superior, ou direito, ou esquerdo Então, se o número atômico é 17, o número de prótons é 17 também E tem 17 elétrons Porque ele está neutro, ele não tem carga nem positiva E muito menos negativa E quem é o número de nêutrons, pessoal? Já falei para vocês, olha O número de nêutrons é o que? É a massa menos prótons A massa é 35 menos 17 vai dar o que? Vai dar 18 Certo? Vai dar 18 Então, o número de nêutrons é igual à massa menos prótons Nêutrons é igual à massa menos prótons Perfeito? Então, a massa é 35 Próton é 17 Então, vai ser 18 Bom, e aí, no outro lado, nós temos o ferro O ferro, o número de massa dele é 56 A massa do ferro é 56 O número atômico, que é representado pela letra Z É 26 O número de prótons é igual ao número de atômico Que também vai ser 26 O número de elétrons também 26 Porque ele também está neutro Vamos já falar em íon Certo? Ele está neutro também Então, 26 E o número de nêutrons, pessoal? O número de nêutrons vai ser o que? A massa, que é 56 menos 26 Então, vai dar 30 Tá? Então, você tem aí justamente o ferro Como número de massa 56 Número atômico 26 Próton 26 E elétron 26 Por quê? Porque aí não é um íon Toda vez que não for nem cátion nem ânion O número de prótons vai ser igual ao número de elétrons E o número de nêutrons, professor? O número de nêutrons é a massa menos prótons A massa é 56 Próton é 26 Então, 56 menos 26 vai dar 30 Vai ser a massa Perfeito? Bom, já que nós falamos em átomo neutro Vamos falar de íons O que vem a ser um íon O íon, na verdade, é um desequilíbrio de cargas Pessoal No íon, sempre, sempre, sempre O número de prótons é diferente do número de elétrons No íon, o número de prótons está aí Espécie química que apresenta número de prótons Diferente do número de elétrons Toda vez que prótons for diferente de elétrons Você tem aí justamente o íon E o íon pode ser positivo ou negativo O íon positivo é chamado de cátion O íon positivo é o cátion E o íon negativo é o ânion Então, o que é cátions? Quando é que forma um cátion? É quando perde elétron, pessoal Observe aí Que o sódio tinha 11 elétrons Mas o sódio mais perdeu 1 elétron Então, ficou só com 10 Certo? Já se cátion é perda de elétrons Ânions é ganho de elétrons Pode ver com o exemplo ali O flúor tinha 9 elétrons Aí ficou com 10 porque ganhou 1 elétron Positivo é o cátion E negativo vai ser o ânion O íon se forma quando perde 1 ou mais elétrons E o ânion se forma quando recebe 1 ou mais elétrons Perfeito? Importante essa classificação aí E esses conceitos vão ser também motivo Para a gente fazer aqui questões sobre eles Tá bom? Vamos colocar aí, portanto 1 minutinho para você fazer um print Basta 1 minuto para fazer um print Tchau Tchau Ok, meus amigos? Mostrando para vocês que no íon No íon sempre, sempre O número de prótons Vai ser diferente Do número de elétrons Certo? Como assim, professor? Vamos mostrar para vocês, né? No íon Se é cátion É perda de elétrons Então o cátion Sempre tem menos elétrons Do que o átomo original Certo? Então o número de prótons Vai ser diferente Do número de elétrons Por exemplo, aqui Aqui eu tenho o ferro 3+, O ferro 3+, Quando o átomo Perde elétrons O íon terá carga positiva E será chamada de cátion Certo? Por exemplo, aqui o ferro Ele perdeu 3 elétrons Ele tinha 26, ó Perdeu 3, ó Ficou com 23 elétrons Então o íon se forma Quando perde elétron Quando o átomo perde elétron Então quem perde Fica positivo, pessoal Quem perde Fica positivo Então quando o átomo Perde elétron O íon terá Carga positiva, né? E será chamada de cátion Será chamada de cátion Perfeito? Por outro lado Quando o átomo Ganha elétrons O íon terá carga negativa E será chamado de ânion Certo? Então aqui o átomo De oxigênio Ele tinha 8 elétrons Ganhou 2, ó Então ele ficou com 10 elétrons, ó 10 elétrons Então o átomo de oxigênio Ganhou 2 elétrons Por isso que negativo ganha Positivo perde E negativo ganha Perfeito? Então essa noção Você tinha que ter mesmo Tá? Vou mostrar pra vocês aí O conceito de cátion De ânion Perfeito? Agora nós vamos comparar, pessoal Comparar átomos, certo? Comparação de átomos aí Comparando átomos O que é que nós vamos falar Sobre eles, ó Comparando-se Dois ou mais átomos Dois ou mais átomos Podemos observar Semelhança entre eles, né? A depender dessa semelhança Teremos para relação Uma denominação especial Tá? Então nós vamos ver Por exemplo Se é um número de massa Igual Se é igual O número de próton Igual o número de nêutrons Igual o número de elétrons Então vamos trabalhar Justamente esses conceitos Com vocês, tá? E vamos começar Justamente com Com essa primeira comparação Olha só Olha Átomos Átomos que possuem Átomos que possuem O mesmo número atômico Certo? Mesmo número atômico E diferente número de massa São denominados de Isótopos Isótopos Não pode esquecer Se se apresenta O mesmo número atômico Pessoal Trata-se do mesmo Elemento químico São elementos De um mesmo São átomos De um mesmo elemento químico Mas são diferentes Entre si Porque a massa É diferente A massa do primeiro É 35 Do segundo É 37 E o número de nêutrons Lógico É diferente também 35 menos 17 Dá 18 Massa menos próton 37 menos 17 Dá 20 Então átomos que apresentam Igual número de prótons Diferente número de massa São chamadas de Isótopos Isótopos Perfeito? Vamos colocar Um minutinho na tela aí Por favor Vamos Diferente número de mágica 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 Então, apresentando para vocês que isótopos é igual ao número de próton, diferente em número de massa, certo? Pois, muito bem. Um dos isótopos importantes que você tem que aprender, pessoal, são os isótopos do hidrogênio, porque recebe nomes especiais, certo? Os isótopos do hidrogênio recebem nomes especiais. É justamente o hidrogênio 1, 2 e 3. O hidrogênio 1 é chamado de prótio, o hidrogênio 2 é chamado de deutério e o hidrogênio 3 é chamado de trite ou tritério. O prótio também pode ser chamado de hidrogênio leve, o deutério e hidrogênio pesado e o trite ou tritério, tá? Então, somente os átomos de hidrogênio possuem nomes especiais. Todos os outros isótopos, a referência é a massa. Como assim, professor? É a massa, ó, tá? Os demais, ó, os demais isótopos são identificados pela massa. Assim como você falou aqui, hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3, ó, você vai chamar, por exemplo, carbono, os isótopos do carbono. Como é que ficam os isótopos do carbono? Então, carbono igual ao número de prótons e diferente do número de massa. A referência vai ser a massa, pessoal. Carbono 12 não tem nomes especiais. Carbono 13 e o carbono 14. Inclusive, o carbono 14 é utilizado para datação de fósseis, né? A sabedade dos fósseis é com carbono 14. Então, isótopos, mais uma vez, isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, mas diferentes entre si. Igual ao número de prótons e diferente número de massa, certo? Essa foi a primeira semelhança, né? Isótopos, isótopos, não esqueça disso, isótopos. Próxima semelhança. Átomo, agora é o contrário, ó. Se isótopo é igual ao próton de diferente massa, aqui vai ser, então, o quê? Átomos que possuem o mesmo número atômico e diferente número de... Desculpa, o mesmo número de massa e diferente número atômico é chamado de isóbaro. Então, no isótopo é igual ao próton, diferente massa. No isóbaro, igual a massa, diferente prótons. Se o número de prótons é diferente, pessoal, trata-se de elementos químicos diferentes. Pode ver aí, ó, o cálcio, a massa é 40. O potássio também, a massa é 40, certo? Então, igual o número de massa e diferente número de prótons, perfeito? Nós estamos vendo logo essa parte teórica para depois fazer a parte de exercício, certo? Outra semelhança que nós temos aí são os isótonos, isótonos. O que vem a ser, portanto, isótonos, ó. Átomos que possuem o mesmo número de nêutrons agora, mesmo número de nêutrons, diferente número atômico e diferente massa. São chamados de isótonos, ó. Diferente massa, diferente prótons é igual ao número de nêutrons. O que é número de nêutrons? Nêutron vai ser a massa menos prótons, ó. 40 menos 20 vai dar 20 nêutrons. 39 menos 19 vai dar 20 nêutrons. Então, átomos que possuem igual número de nêutrons, diferente massa e diferente prótons, trata-se, então, de isótonos. Então, nós já vimos isótopos, isóbaros e isótonos. Está faltando só uma semelhança, que é igual ao número de elétrons, né? Vamos ver aqui, ó. Olha aí, ó. Isso aqui também é interessante, ó. Olha só, são as espécies isoeletrônicas. Isoeletrônicas. O que vem a ser, então, isoeletrônicos, ó. Que apresenta igual ao número de elétrons, ó. Pode verificar. O sódio tinha 11 elétrons, perdeu 1, ficou com 10. O flúor menos tinha 9 elétrons, né? Ganhou 1, porque negativo ganha, ficou com 10. E o neônio tinha 10 elétrons, não perdeu e nem ganhou. Continua com 10 elétrons. Então, átomos que apresentam igual ao número de elétrons são chamados de isoeletrônicos. E tem uma palavrinha muito legal aí, ó. Que já veio em vestibular, até mesmo em anê. Que é hidrogenoides, né? Espécies químicas isoeletrônicas do átomo de hidrogênio. Então, o átomo de hidrogênio tem 1 elétron. Então, toda espécie que tiver 1 elétron pode ser chamada de hidrogenoides. Como ali, por exemplo, ó. O hélio mais. O hélio tinha 2 elétrons, perdeu 1, ficou com 1 elétron. O lítio, 2 mais. O lítio, o número atômico dele é 3, ó. Tinha 3 elétrons, perdeu 2, ficou com 1. E o berílio tinha 4 elétrons, perdeu 3, porque positivo perde, né? Ficou com 1 elétron. Então, eu posso afirmar que o hélio mais, o lítio 2 mais e o berílio 3 mais são hidrogenoides. São espécies químicas isoeletrônicas do átomo de hidrogênio. Perfeito? Vamos colocar 1 minutinho aí, por favor. E aí, por favor. Então, está aí, pessoal. Espécies isoeletrônicas são espécies que apresentam igual número de elétrons, certo? Então, é os conceitos fundamentais, né? Olha lá, ok? Os conceitos fundamentais de atomística. Mas isso aqui a gente pode resumir, pessoal, pode resumir da seguinte maneira. Se você observar, vamos dar uma dica bem legal aqui para vocês, né? Sobre esses conceitos que nós apresentamos, olha aqui. Vamos resumir da seguinte maneira. Isótopos apresenta igual número atômico, diferente massa e diferente nêutrons. Isóbaros apresentam aí diferente prótons igual massa e diferente nêutron. Isótopos, pode ver a parte em vermelho, igual número de massa e isóbaros. Isótopos igual número de nêutrons, diferente prótons, diferente massa e igual número de nêutrons. Enquanto que isoeletrônicos apresentam aí diferente prótons, diferente massa e igual número de elétrons. Isótopos, uma dica bem legal aí, não é? Para você ver aí, olha. Mais uma vez. Isótopos igual número atômico, diferente massa e diferente nêutrons. Isóbaros, diferente prótons, igual massa e diferente nêutrons. Isótonos, diferente prótons, diferente massa e igual número de nêutrons. E isoeletrônicos, igual número de elétrons, diferente massa e diferente número atômico. Tá bom? Então, o conceito está no próprio nome, pessoal. É muito legal você, então, entender através dessas dicas, né? Para evitar justamente estar memorizando aí os conceitos fundamentais. Mas os conceitos são importantes. Então, para isso, vamos colocar um minutinho para você fazer um print dessa tela aí. Um minuto. 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 Legenda Adriana Zanotto Mostrando para vocês as relações atômicas Isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos Não sei se vocês perceberam, em cada nome eu destaquei uma letra Isótopo, eu destaquei a letra P Isóbaro, P de prótons Isóbaro, eu destaquei a letra A de massa Isótono, destaquei a letra N de nêutrons E isoeletrônicos, destaquei a letra E Então, juntando essas palavras, pessoal Você tem uma grande dica aqui para vocês Uma dica especial para o canal Educação Basta você não ter pane na hora da prova Pane, certo? Que representa o que? Isótopos, pane P é igual ao número de prótons P é igual ao número de prótons Certo? Isóbaro, igual ao número de massa Isótonos, igual ao número de nêutrons E isoeletrônico, igual ao número de elétrons Portanto, se você juntar aí, vai dar justamente pane Pane Então, para você não ter pane na hora da prova Certo? Basta aprender essa dica Beleza? Não é legal? Pane Eu queria que vocês anotassem essa dica Que resume tudo o que a gente falou até agora Para mim é o slide mais importante A dica canal Educação mais importante Vamos colocar um minutinho na tela aí também Por favor Obrigado 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 Ok, meus amigos Voltamos E agora nós vamos então Para a distribuição eletrônica Vamos revisar então Estamos revisando a parte dos conceitos fundamentais E depois eu vou ficar somente em questões A segunda parte da nossa aula praticamente vai ser sobre questões Então a distribuição eletrônica é fundamental para entender vários assuntos Inclusive tabela periódica Tabela é a distribuição eletrônica E nós vamos aprender aqui De uma forma bem lúdica aqui para aprender para vocês Olha só A distribuição eletrônica, na verdade Ela coloca, baseia-se no diagrama de Linus Pauling O Linus Pauling Ele coloca os Distribui os elétrons, né Em ordem crescente de energia nos subníveis eletrônicos Você tem o diagrama e nós vamos fazer o passo a passo Basta que você saiba que É S2, P6, D10 e F14 Subnível S tem 2 elétrons Subnível P tem 6 elétrons O subnível D tem 10 elétrons E o F14, certo? Então nós vamos fazer a distribuição Vamos aprender a fazer o diagrama Aprender a sequência Porque é importante, né Nós vamos ver várias questões Pertinentes a esse assunto aí Que quando não vem uma questão direta É uma tendência muito forte De você saber no distribuição eletrônica Você domina várias questões É um pré-requisito, né Então a distribuição eletrônica Baseia no diagrama de Linus Pauling Que distribui os elétrons Em ordem crescente de energia Perfeito? Vamos colocar um minutinho aí Para o pessoal fazer esse print, por favor Para o pessoal fazer esse print, por favor E aí Ok, meus amigos Então vamos lá Vamos mostrar como é que se faz aqui O diagrama de Linus Pauling Olha só, o passo a passo do diagrama Então você tem aí, ó E a sequência vai ser essa Que está aqui na parte inferior do slide, ó Tá feito passo a passo, ó Como é que você vai fazer aqui, ó Olha só, tá? A sequência que nós vamos precisar É justamente essa, ó 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 Vamos fazer a distribuição Então, até chegar a 7p6 Se você somar os elétrons Você vai contar 118 elétrons, pessoal 118 elétrons serão contados aí Então você vai distribuir de acordo com a necessidade, né? De acordo com a necessidade Como assim, professor? Eu não entendi Você vai entender, tá? Primeiro eu quero que você Anote essa sequência, né? Que vai ser muito importante Daqui pra frente vamos precisar dela direto, tá? Por isso vamos colocar um minutinho na tela aí Por favor Tchau 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 Ok, meus amigos Já voltamos E vamos aprender outros termos também, né? Desse diagrama Olha só O que é que nós temos aqui, ó Vamos fazer a distribuição eletrônica E aprender Os termos importantes aqui, ó Por exemplo O átomo de ferro, tá? Possui número atômico 26 Então a distribuição eletrônica de 26 elétrons Em ordem crescente de energia, ó 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 E você somar, ó 2 com mais 2 dá 4 Com mais 6, 10 Com mais 2, 12 12, 16 20 e 26, ó Essa é a distribuição de acordo com o diagrama de Linus Pauli Certo? Já a segunda ordem eu fiz em camadas, ó 1s2 Aí, ó Primeira camada 2s2 2p6 Segunda camada 3s2 3p6 3d6 Terceira camada E 4s2 Quarta camada O que eu quero que você mostre é o seguinte, ó Naquela ordem crescente de energia O 3d6 Como você distribuiu em ordem crescente de energia Representa o subnível de maior energia Tá? Ou seja, também chamado de subnível mais energético Pergunta lá Qual é o subnível mais energético, professor? É onde parar a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia Já o subnível mais externo é a última camada, pessoal A última camada é a quarta camada, certo? Então, 4s2 é a camada de valência, a última camada Enquanto que o 3d6 é o subnível mais energético Então, se falar em subnível mais energético É onde parou a distribuição eletrônica Professor, vai ter caso que vai ser igual sim Se fosse 20, terminaria em 4s2 Aí o 4s2 seria o subnível mais energético E seria também a última camada, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, né? Para você aprender esses dois nomes aí Vamos colocar, então, um minutinho na tela aí, por favor Obrigado E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto